Quatro Carros Coloridos Os quatro carros coloridos estão jogando vôlei. A bola atingiu a lixeira. Veja, tem muito lixo aqui. Está na hora de recolhê-lo. Que veículo pode fazer isso? O caminhão de lixo! Carros Coloridos Vamos montá-los juntos! O carro vermelho está procurando as peças do caminhão no campo de futebol. Geralmente eles jogam bola aqui. Oh, tem uma parte do caminhão de lixo ali, atrás do gol. Ela é pesada. O guindaste nos ajudará a levantá-la. O carro azul está procurando as partes do caminhão nos balanços. E no gira-gira. Não há nada aqui. Oh, há uma cabine azul perto dos blocos. Pegue-a, carro azul! O carro verde está procurando no labirinto. O carro verde está procurando no labirinto. Você achou algo! O carro amarelo está pescando as rodas do caminhão. Nossa! Aí está o chassi! Coloque a cabine. O braço manipulador. E a grande caçamba de lixo. O caminhão de lixo está pronto! Vamos ver como funciona. Bom trabalho! Parabéns quatro carros coloridos! Parabéns quatro carros coloridos! Parabéns quatro carros! São todos! Legenda por Sônia Ruberti